Fala galera, beleza? Paula aqui na área. Bora gravar mais um vídeo de OMS2, né? Dessa vez aí no mapa radial 4, na linha 201. Bora lá que a gente vai ter que parar aqui na frente. Tá quase o nosso horário aqui. Já parou aqui no primeiro. Nem vi se vinha carro. Vou embarcar aqui, ó. Bom, entretanto acho que é esse pessoal aqui. Ou não, né? Vambora. Não, eu não posso colocar aqui no fogo, não vou embora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu só tinha que retornar ali. Eu acho que eu tenho que só manobrar aqui, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Controle de embreagem inexistente do baldo Ah, fanden wir mal vernünftig hier Paarschule ist ja nichts dagegen Na, zum Beispiel der Michael Schumacher, ja? Hallo 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 Drei Es ist ein bisschen, ja O que é isso? Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Isso aqui se não tiver braço, ele derrapa. Tchau. 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Espero que tenham gostado. No mais, valeu, falows.